E aí, essa camareira aí tá de olho no Kyo aí, falando, ah, nossa, você é bonito, não sei o quê, venha sozinho na próxima vez, e aí, caramba, e aí, negócio fantástico aqui, não sei, deve ser um nível aí, pra maior de 18, rapaz, que isso. Eita, que que foi isso? Ela já entrou no Kyo na hora, é, rapaz, a gente pode entrar aqui, é, ah, com a Darend, a gente pode falar com ela, ah, a gente não tá fazendo nada não, meu filho, calma aí, a gente tá conversando, já, já fomos, eita, a gente foi expulso aqui, a gente não teve jeito nem a se defender, rapaz. E aí, galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem, gente, estamos de volta com mais um vídeo de Tales of Eternia. No vídeo de hoje, a gente vai prosseguir com a história do jogo, vamos para o porto de Enfia, pra testar o nosso novo passo que a gente conseguiu. Muito bem, eu dei uma treinada, tô com todo mundo no nível 30, e skills, eu consegui, skills não, mas eu consegui Mega Sonic Trust, Sonic Chaos, News One, e Demon Twist com o Reed. E com a Fara, eu consegui Deadly Force, e... deixa eu ver aqui... e Death Blossom. Como você toma daqui, Deadly Force custa 80 de TP. E digamos que você usando essa skill em conjunto com outras, você consegue usar uma skill secreta. Só que, infelizmente, eu não vou poder mostrar nesse vídeo pra vocês, porque os inimigos aqui são tudo fracos. Tudo morrem só com um tiro dessa Deadly Force aí, então, infelizmente, eu não vou poder mostrar secret skills ainda, galera. Mas vai chegar o dia. Então, muito bem, vamos aqui pro porto de Enfia, usar o passo que a gente conseguiu, não é? Porque agora a gente pode, podemos ir pra qualquer navio que... de Enfia, agora com esse passo aqui. É, nós somos plebeus que tá podendo, rapaz, precisando do quê? Ah, é mesmo, é? Eu não sou nem nobre, nem mercador, mas eu tenho o passo, meu querido, então pode liberar a passagem aí. É, é isso mesmo, meu querido. Eu posso entrar e muito obrigado, agradecido. Entrar aqui primeiro, você clicar nesse aqui, vamos ter um diálogozinho entre o Kyo e o Reed. É um modelo de um navio de batalha imperial de 20 anos atrás. E aí o Reed tá falando que o Kyo gosta desses modelos desde quando eu era pequeno. E aí o que eu vou falar agora é que ele não vai esquecer que alguém destruiu um modelo favorito dele há 12 anos atrás. Aí o Reed fica meio assim, é, é, né, tá bom. E aí ele fala que, pra esquecer isso, que é um desperdício das células cerebrais dele. E o Kyo que tá, se fala que tá bom, né, tudo bem. É, sentiu o pés da culpa aí, né, meu querido? Agora, se você clicar nessa âncora aqui... Temos o Wander Chef número 1. Beleza, ele vai ensinar a fazer Feast Steel. Beleza. É um prato muito interessante, vou mostrar pra vocês aqui agora. Ele temporalmente aumenta a defesa, ele também recupera HP, mas só por recuperar, aumentar a defesa é um pouco interessante. Você pode usar antes das batalhas. Ah, eu subi aqui, se a gente for aqui, ó, e falar com esse cara, esse navio está no paramit. Quer uma carona? Aí o Reed, hum, mint, é? Aí a Farah, e dá-me dinheiro que você quer voltar pra Rashi, isso aí. Opa, eu não, 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 não é o que você estava pensando. É assim, meu querido, só confesso que era exatamente o que você estava pensando, tá? Muito bem, vindo aqui atrás e clicando aqui, temos a nossa primeira lens. Lens número 15. Eu não esqueci nenhuma no momento não, tá, galera? Essas são todas as lens atualmente do jogo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não, vamos clicar aqui. Tá, esse navio estando para Baroli, beleza. Essa cidade fica nossa de Enfim, é uma cidade de comerciantes, podemos dizer assim. Então a gente vai pra lá, né? Então bora. Vamos entrar, mas parece que o Kyo não vai não. Tá, vamos ver o que está acontecendo aqui. E ele falando que não pode ir. Tá, e vamos ver por que agora. Tá, o Chancelesos nos pediu para a ajuda dele para encontrar a Ponte da Luz. Bem nessa aqui. Não, considerando, melhor dizendo, que eles querem achar essa Ponte da Luz para a Vá de Celeste, não pode ser uma boa ideia, né? Mas o Kyo quer ir do mesmo jeito, porque é o sonho dele trabalhar no Observatório Real de Astronomia, né? Então ele está indo para o sonho dele. Vai fazer o sonho dele lá e a Faga concorda. E agora o Kyo se mandou e a Meryl está aqui, está irritadíssima agora, meus queridos. É, né? Fazer o que, Reed? Vamos deixar ele ir, né? A vida dele, né? A gente não pode forçar ele a ficar com a gente aqui, não. E bora, vamos entrar aqui. A gente está indo a bordo mesmo, vamos continuar essa missão. Beleza, a gente recebe os equipamentos do Kyo. E agora o navio vai zarpar. E no decorrer disso, vamos ter uma cena dublada. Daqui a pouquinho. Como eu disse. Eu pergunto o que o Kyo está fazendo. Seus sonhos viram verdadeiros. Ele provavelmente está tendo um bom tempo. Meryl, desculpe-lo. Kyo também tem coisas que ele quer fazer. Meryl, desculpe-lo, mas... Meryl é o Celestiano, e então, talvez, Kyo se tornará meu inimigo. Enemigo. Hum, não em todo lugar. R-rela? Não? Kyo só quer aprender muitas coisas. Ele não vai ser seu inimigo. Confira em ele. Confira. Ei, você está se sentindo? Estou pensando. Sobre? N- Nada. É. Já era de se esperar. Então, muito bem. O navio está seguindo o seu curso. Vai chegar para Baroli. E nesse momento do jogo, a gente pode usar quanto navio a gente quiser agora. Para ficar andando de cidade em cidade. Mas não vai ser tão útil assim, porque mais para frente, a gente vai pegar uma coisa muito mais interessante, que vai facilitar em muito a nossa jornada pelo local de Enfira. Beleza? É claro que eu não vou dizer agora o que é, né? Senão seria spoiler. E não vamos spoiler, não é? Muito bem. Então, nós estamos aqui no porto de Baroli agora. Mostra umas coisas para pegar por aqui. Aí, o Luigi já está sentindo cheirinho de comida já, né? Aí, a Ria Faria está falando que ele é um glutão, né? É, o Luigi é meio chegado em um bom prato de comida, como eu já falei para vocês. Ele gosta de comer esse Luigi aí. Tá, a gente vai entrar aqui. Vamos pegar esse Kite Shield aqui. Equipar no Luigi. Eu acabei nem equipando esse Round Shield que eu peguei no último vídeo, né? Mas agora já era, né? Peguei um item melhor. Tá, a gente vai sair agora. Mas a gente vai sair. Aí, a Ria Faria fala. Ei, espera aí. Você roubou isso? Será meu? Se você quiser, pague. Tá bom, né? Eu, de fato, roubei, né? A gente não pode fazer isso. Só 4 mil gatos? Tá tranquilo, meu querido. Eu tenho isso e muito mais. Pode ficar com o seu dinheirinho aí. Tá, não temos nada aqui. Vamos descer aqui. Nessa caixa aqui, nós temos... Wondershaft número 2. Beleza, ele vai ensinar a fazer calamari, tá? Esse prato não é tão interessante assim, tá? Mostrar aqui pra vocês. Ele recupera a HP mínimo e cura Poison. É, não é tão interessante assim mesmo, não. E, vindo aqui atrás, temos a Lens número 16. Falta só mais uma pra pegar nesse vídeo aqui. Aí, temos um Ameth Helming aqui. Bora equipar no Raid. É claro, a gente tenta sair de novo. Espere um minuto. Você roubou, hein, meu? Se você quiser, pague. Tá bom. É só 1.440 Gaud? Brincadeira de criança pra mim. Que famoso. Ó, um monte de dinheiro. Tem 158 mil Gaud, meu querido. Dá pra comprar isso e muito mais. Tudo bem. Bora entrar aqui. Deixa eu ver se tem algo aqui. Ah, temos um Water Charge aqui. Maravilha. Tá bom. A gente clica aqui e a gente pode comprar alguns peixinhos. Vamos comprar aqui tuna, shrimp e squid. Maravilha. Acho que já podemos sair do Porto de Barulho agora rumo à cidade. Está bem ali, ó. Ih, caramba. Eu pensei que não ia ter batalha, mas vai lá. Rádio. Bom. Muito bem. Bora entrar aqui na cidade de Barulho agora. Muito bem. Temos muita loja. Temos um cara ali no meio fazendo cozido. Maravilha. Aí o Rich sentiu um cheirinho. Hahaha. Ai, ai, ai. Já ficou animadinho. Você fala com esse cara aqui, ele te dá dicas da próxima Dunga. Se você for ao oeste, tem uma caverna onde sopra vento. E é muito forte. Fique com isso na cabeça. Beleza? Tá. Beleza. Vamos entrar nessa área aqui. Tá. Se você vir aqui, você pode pegar um Holy Bodle. Mas eu já tenho 15, não vou poder pegar mais. Beleza. Vamos aqui pegar o estoque de comida aqui que eu perdi. Milk. Tá. Um pouquinho de queijo. Um pouco de limão. E que rima. E é só isso, né? Eu queria ovos, né? Mas não tem ovos aqui. Não sei porquê. Tá. Não tem bicho nada por aqui. Beleza. Tá. Vamos entrar aqui dentro agora. Vamos logo lá pra cima que não vai ter mais nada por aqui. Se você for lá com esse cara que parece que tá bebendo pimenta aqui. Temos o Anderchef número 3. Beleza. Ele vai ensinar a fazer stick. Ótimo. Também não é um prato lá que é grande coisa, não. Vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Aqui. Recupera mínimo HP e cura paralisia. É. Não é tão interessante assim, não. Mas é um prato, né? Beleza. Agora a gente fala com esse cara aqui, ó. Tá tentando fazer o maior estilo de infilha. Tá bom, né? Boa sorte com o que você tá querendo fazer aí. Muito bem. Aqui na fonte nós temos mil gold. Pegamos todo o dinheiro que as pessoas jogaram aqui na fonte. E aqui nós temos um pequeno minigame. Que é um desafio de aritmética. Eu vou nessa, né? Porque vai dar um título para a gente. Não vamos ouvir as jogadas agora não. Porque eu vou explicar pra vocês agora. Muito bem. Temos três pilas aqui de pedras. Numa tem 11. Numa tem 5. E em outra tem 11. Eu vou primeiro. Em cada pila aqui a gente pode pegar três pedras. O último que pegar a pedra vence. 11. Eu não vou contar. 9, 8, 7. Vamos pegar três aqui. Ah, ficou 8. Tá. Ele tá 9. Vamos aqui. 8. Vou pegar aqui. 3. Fica com 5 aqui. Tá. Agora eu vou aqui. 8. Pego mais 3. 5. Tá. 4. Agora eu vou nessa aqui. Pego 2. Tá. Vou aqui. Pego... Não, 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 não. Melhor. Vou aqui e pego essa. Será que eu acho que eu perdi? Eu acho que eu perdi. É. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Perdi, ó. Perdi, perdi. Eu contei errado aqui, tá? Mas o jogo é basicamente esse. Três pilas de pedras, você tem que pegar entre uma e três pedras e o último que pega a pedra, vence de todas as três pilas. Muito bem. Eu vou ficar tentando aqui até conseguir, porque eu já consegui ganhar desse desafio. Vou pegar o título pro Reed e nunca mais jogar esse negócio aqui. Muito bem. Vambora. E aí E aí Toma essa, toma essa aí, me dá esse título logo seu miserável, isso aí, eu hein, e ainda a gente recebe um limão gel, se você ficar desafiando esse cara direto, 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 você vai conseguir miracle gel, beleza, ai, cadê aqui, é, status, bora, esse aqui foi osso, hein, meu Deus do céu, carambola, tá, se você falar com esse cara aqui, ele vai dizer sobre isso aqui, ó, é, L12 e R2, que são atalhos que você pode usar pra fazer skills, beleza, aí você pode colocar skills aqui pra você fazer atalhos, que aí você aperta L12 e R12, aí você faz a skill direto, beleza, assim, tem que ficar apertando pra frente, bola, pra trás, bola, pra baixo, pra cima, bola, etc, etc, e tal, tá, deixa eu ver, vou comprar isso, vou comprar isso, vou comprar, acho que isso aqui não, devo ganhar na próxima tunga que eu não me engano, ah, vou comprar isso, isso, não, isso não, porque já tá equipado lá, na verdade esse mês acho que eu já tenho, isso aqui também já tenho, três braceletes, tá, Buckley só pra constar e maravilha, tá, vamos vir pra cá agora, aqui vamos ter uma espada, chancel, acho que eu vou equipar essa no Reed mesmo, os equipamentos aqui, tudo como vocês tão vendo, abaixa a precisão, mas pelo menos vou ficar com esse aqui que não abaixa tanto e aumenta tanto o Slash quanto o Trush, beleza, pra dar um up aí no meu, é, não tem nenhum elemento aqui, dá um up no meu Reed aí, se falar com essa menina aqui, é, vamos ganhar uma recompensa, um Elixir, o que que isso aqui faz? Recuperar HP e ITP completamente, beleza, não vou usar isso agora, né, até porque não tem motivo pra isso, né, ah, descendo aqui, mais cena dublada, O que você quer? Sai do meu caminho agora! Não, eu não vou a qualquer lugar, não você acha que é patético para um adulto Ah, não acho que é pirouco de uma criança, é pra ser em si mesmo, eu tô ligando aqui O que você está conversando, cara? Olha! Ele é infanço por aqui, putz! E ele foi fígado pra mim, eu sou apenas um pequeno criança, ah, 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 ah... O que você está fazendo? É, isso que você está fazendo? Eita, ninguém me deixou e o Hulk, rapaz, meu Deus, hmm, ah, 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 ah! Você está certo. O que? Você deixou ele sair! Aquele ladrão é um fã habitual! Hã? Mas ele é apenas um garoto. Não importa. Os filhos ruins são ruins. Para pensar que finalmente ele conseguimos hoje. Qual é o seu problema, garota? Ah... Bem... Foi como... Eu apenas não sabia. Que tipo de desculpa é essa? Isso é certo! Nós queremos pagar. Vem a pensar disso, nós podemos usar você. Nós estamos desculpados. Realmente. Nós apenas viemos para o porto. Isso é uma desculpa. Isso é verdade. Artículo 87 da Lei de Trades Inferior. O emprego só tem que ter efeito quando ambos os partidos estão em acordo. Em outras palavras, você não pode forçar ela a trabalhar com você sem o seu consentimento. Uh! Isso é interessante! Você tem um problema? É a lei do rei. É? É uma lei bem interessante até para falar a verdade, hein? Esse rei aí também não faz mais leis maus mais não, hein? Faz mais leis boas esse rei aí, hein? Tá bom! Seus crates estão ficando em 1,5 mil reais na rua pública. Isso é ou seja 3 anos no juízo, ou uma feina de 1,000 dólares. Tisque, tisque, tisque. Ai, 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 ai. A gente pode um negócio desse? No topo daquela... Double pricing? Não há defesa para essas violações. É, rapaz. Parece que alguém aqui também não segue a lei, não, hein? Antes de punir um filho, talvez você deva seguir a lei você mesmo. Não você acha? Ok, ok. Por favor, esqueça de que isso aconteceu. É, e agora ele vai fugir com o rabinho entre as pernas. Ha! Isso, tchau! Estamos salvados! Eu... acho que... Farah, coloque seu nariz onde você nem sabe o que está acontecendo. Desculpa. Tinha um cool mood. Pundi-suimou. Usuru-nai-miu-mook. Espera! Uh... Hum... Muito obrigada. Meu nome é Farah. Por favor, deixe-nos repartir você de alguma forma. Eu sou o Ras. Essa foi uma diversão maravilhosa. Eu sou eu que deveria te agradecer. Ras é... tá bom. A Farah conseguiu o título de... Descuidado, podemos dizer assim. Tem um... tem uma tradução melhor só que eu esqueci. Tá, beleza. Agora eles vão conversar. Tá, tá. Obrigado, tá. Quando eu achei que aquele garoto ia ficar com pobreza eu não podia ficar quieto sem fazer nada. Blá, 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 blá. Ai, ai, ai. E o Reed fala que era desse jeito sempre. E o Reed fala que era desse jeito sempre. Ai, ai, ai. Eu sinto muito. Eu sinto muito por aqueles que estão perto de você. Ai, meu Deus. Nossa, hein. Ele imita até nos insultos. Caramba. Fala sério. Tá, tá. Quando? Desde quando a Farah causou problemas para o Reed? Bem. Não é a primeira vez. Tá. Ela viu como ela estava se afogando. Tentou salvar. Ele se afogou porque ela não consegue, não sabe nadar. Tá. E essa história do Eggbeats você já viu lá no vídeo número 3, se não me engano. Tá. Ah, beleza. Parece que já terminaram. Tá. Perguntando a profissão do Rez agora. E aí ele pega um pote. Tá. Ele tá explicando aí do pote que eu nem dou a mínima. Que normalmente custa 10 mil gaud, mas agora só custa 5 mil. Você não quer esse pote. Tá. Tá. Ah, tá. Ele parece que é um mercador. Ele foi encontrado... Esse pote foi encontrado explorando a caverna Sylph. Tá bom, né? Tá. É uma caverna que fica a oeste de Baroli. Tá bom. Tá bom. Ai, tá falando do pote. Ah, não se leve pra lá. Ai, uai. Esse pote ali. Eu não quero. Ai, ai. Tá bom. Só quero saber o local para a caverna. Tá. E aí o filho da mãe fala assim. Quanta mil gaud. Ô, querido. Você acabou de dizer que é pra oeste de Baroli, tá bom? Eu posso ir pra lá sozinho agora. Porque você já disse a localização, meu querido. Agora já era. O dia que você perdeu, meu querido. Ah, tá. Eu não vou pagar mesmo. Eu poderia, mas não vou não. Até parece. Acabou já a localização de caça pra gente. E agora vamos te levar pra lá. Ó, que interessante, hein? É, rapaz. Tem que te controlar de profissão. Porque como mercador, você é uma negação, meu querido. Ah, tá. Beleza. Então a gente vai colocar ele perto do Wii quando a gente estiver preparado para ir. Tá. Agora eu vou falar de fragrância de flor aí, que eu não tô nem aí. Tá. Bora. sair desse diálogo aqui pra ir logo na parte que interessa. Tá. Beleza. Mas vamos fazer umas coisinhas antes. Ah, bora descer aqui. Aqui vamos ter um... Cadê? Aqui um Water Crystal. Beleza. Entrando aqui mais uma lojinha. E chegando mais ou menos aqui. Lens número 17. Maravilha. Vamos vir aqui. Comprar mais coisinhas aqui. Vou comprar esse Magic Mist aqui, que aumenta a velocidade de você sair de batalha. E esse Stand Charming aqui, que eu não vou usar, mas é só pra constar mesmo na lista de itens. Beleza. Acho que agora a gente já pode vir pra esse local aqui, ó. E aí, rapaz? Tudo tranquilo? Em cima aí? Ai, ai. Tá até gaguejando, não é? É. Bem, eu poderia comprar esse Strap Bugle aqui. Mas eu não vou fazer isso, não. Meus extintos de comprador não estão se aguentando aqui, mas eu vou ficar com esse 100 mil gaud aqui. Pera aí. Acho que a gente tem uma coisa aqui. Deixa eu ver uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não dá pra roubar na sua loja não, é? Falar sério, Reed? Eu não acredito que você caminhou no fogo desse jeito. Eu não acredito. Pera aí. Não, vai fazer de novo, ó. Vem de novo, ó. Ai, ai. Ah, dá pra fazer isso direto. Touch one, touch two, mas não. Vou ficar andando aqui direto não. Tenho mais o que fazer. Tá aí. Beleza. Tá lá o Rush. A Maggie vai correr, tropeçou e caiu em cima do Rush. E olha só a luzinha que aqui brilhou quando a Maggie toca no Reed. Olha, olha, olha. A mesma luzinha. E elas pulou em cima do Rush de novo. Agora o Kick começa a dançar. A Maggie também. Virou festa agora. Ao que parece o Rush também tem febril. Isso é uma coisa muito, muito e muito interessante. E bora. Vamos lá, Reed. É pra hoje. E com isso temos um novo membro da equipe, que é o Rush. O Rush. Vamos aqui em formação. É... Switch. Porque eu vou controlar o Rush, obviamente. E você... Fara... Não. Pega aí. É... Fara... Você fica... Aqui. Aí você fica aqui. Aí você fica aqui. E você... Fica me ajudando aqui na Fred. Tá, Reed. Depois eu troco isso aqui. Beleza. Claro que eu vou controlar o Rez, né? A gente pegou ele. Vamos controlar ele. A gente entra aqui. Olha quem tá aqui de novo. A Katrina. Segunda vez que a gente encontra ela. Ela veio parar em Barouli. Tão perto de Infiria. Se ir demais. Tão longe ao mesmo tempo. Ai, ai. É, né? Ela pensou que estava na cidade de Infiria, mas... É Barouli, não é, minha filha? É fazer o quê? Tá. Tem o mapa do mundo memorizado, né? Tá bom, né? Já que é assim você consegue chegar em cidade de Infiria sem problema agora, não é? Não, parece que ela vai ficar bem. Mas... O Karen Lensima vai falar... Que esse é um... Tipo... É um guia turístico de Barouli. Então... Vai fazer muita diferença para ela chegar em Infiria não, infelizmente. Tá. Tá. Agora vamos para cá. Tem o Winning que tá bem aqui. Se a gente ver aqui, aqui... Não. Aqui em cima. Temos um Dark Bobbler, mas eu não posso mais pegar porque eu já tenho 15. E entrando aqui, apertando nesse Closet aqui... Temos um Other Chef no meu quarto que acabou de sair de lá. Direto da Estrânia de Clônica de Narnia. Hihihihi! Ah, piadinha boa, hein? Hihihihi! Tá, vai ensinar a fazer um Pot Pie, tá bom. Beleza! Beleza, tá. Mostrar aqui que esse Pot Pie aqui... Regula... Aumenta... Não. Recupera a mínima HP e aumenta a currency por um período determinado de tempo. Tá. Também é tão interessante assim, não. Mas... Não dá pra usar. E muito bem. Bora sair disso logo agora e terminar este vídeo aqui. Então é isso aí, galera. No próximo vídeo, nós vamos para a Caverna de Sylph. Encontramos o segundo grande creme. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve! Tchau, tchau!